Música Ramiz Orta Atetem, candidata para o Presidente da República, ato corriso e ato ilegais no inconstitucionais no atual Presidente da República comete. Candidato Presidente da República para o período Tinarimrua-Ronuluresin Rua, Tinarimrua-Ronuluresin Ritu, José Ramiz Orta Atot Declaração, durante participe do programa Grande Intervista e Estúdio 2 Bebora de Lei. Candidato Hussein Irten Atetem, ato função Presidente Belilau Lox, mas hoje em que contribui para a ida, o Presidente da República tem que ir à clarificação. Não correção para a agressão, não bem, acontece contra a Constituição, não regra democrática. Ramiz Orta explica, que é que na parte retombe-se o povo, o eleito no dar Presidente da República, mas que se buco ato há o diálogo, o parte roto roto. Sim, não vou dizer, não é eleito, não vou esclarecer, vou dizer. Não vou dizer, 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 não vou dizer. O Parlamento. Quer dizer, lá ia candidato de mundo, que até está o candidato para dissolver o Parlamento. Então, na agenda não é bara-gloss, não é? Mas toda instituição para dissolver o Parlamento lá. Ato corrige atos ilegais e inconstitucionais para o presidente Ralo, que depois provoca problemas ao Parlamento, portanto, problemas ao and global na Corroador. Paulo, Presidente. E depois, RACSOID para o Parlamento. e depois envenenam relações institucionais, até metem para o tribunal. Depois, estamos com a polícia, estamos com o parlamento, que é sagrado. Mas que ela se estrutura o membro da Comissão Política do Partido Xenerte, Ramon Zorta avança na candidatura do Condição Política do Partido Xenerte. Cada vez que eleita o presidente da República, tem que desolver o parlamento nacional. Equipo Cobertura, GMN